Esse é o vídeo sobre filantropia. O Sr. Besta parece que construiu 100 casas. O Mr. Beast aí, olha só, rapaz bom, né? Tirando do bolso dele pra construir casas pra todo mundo. Será que isso é uma coisa bacana mesmo? Ou será que isso ajuda a maquiar vários problemas estruturais pelos quais a gente enfrenta todos os dias no mundo? Vamos ver então o Sr. Besta construindo 100 casas aí. Segundo ele, tá, no título do vídeo, eu, né, Sr. Besta, construiu as 100 casas, hein? Ele deve ter, né, batido o reboco ali das 100 casas, inclusive. Nesse vídeo, nós vamos construir e doar 100 casas. E cada casa vai mudar a vida de uma família. Como essa família que não tinha uma casa própria. E eles não fazem ideia que acabamos de construir uma casa pra eles. Podem tirar as vendas e olhar pra cá, pra cá. Atrás de vocês está sua nova casa. Ah, eu não esperava essa reação. Ela tá muito animada. Ele sempre quis uma beliche, o sonho se realizou. Na verdade, essa é a primeira de 100 casas que nós vamos doar. A primeira? Que bom que eles gostaram. Vamos lá doar mais uma casa. Luciano Hook Vibes. Luciano Hook Vibes, tá? Aqui a gente já reagiu a um corte do Mr. Beast. Existem dois cortes do Mr. Beast. Que um foi pro ar, né? Que é ele furando poços de água. E que a gente fala justamente também dessa filantropia dele. Que ajuda a mascarar um problema muito maior. E teve um outro vídeo que foi perdido aí no canal. Mas eu acho que eu recuperei. Eu vou ver se eu edito ele. Mas é de uma época tão longínqua do canal que eu nem sei se ele é bom. Com cada uma das casas que construímos nesse vídeo, melhoramos a qualidade de vida de famílias que não tem... Nossa, olha um pobre. Vou lá me aproveitar da imagem dele. Essa sua frase, Beck, é muito boa. Porque ela resume bem o que essa galera faz, né? E uma coisa, né? Eu acho que a gente tem que colocar aqui antes que alguém tache a gente como... Vocês só sabem reclamar. Vocês só sabem fazer esse tipo de coisa. Gente, é óbvio que pra pessoas que não têm moradia passarem a ter uma moradia. É óbvio que isso é interessante. É óbvio que isso é importante, tá? Agora, qual que é o grande problema que um vídeo desses faz? É só a gente correr lá pros comentários do vídeo, ó. Muito provavelmente, os primeiros comentários é... MrBeast é um cara foda. Ó, MrBeast pra presidente, né? Ele é um daqueles caras que disse... Se eu me tornar milionário, eu vou ajudar as pessoas. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. É sobre isso esse vídeo, entendeu? Tem um espaço seguro pra chamar de lá. E nós gastamos milhões de dólares só nesse vídeo, construindo essas casas. Porque aqui na Jamaica, atualmente tem mais de meio milhão de pessoas vivendo em condições insalubres e perigosas. Como essa próxima família, que tem uma casa tão pouco segura e instável que pode colapsar a qualquer momento. Você construiu essa casa? Sim. Sozinho? Sim. Trouxe tábuas e todos os materiais dessa casa. Mas a gente tá no topo de uma montanha. Você carregou todo esse material até o topo? Sim. Na minha cabeça. Nossa. Sabíamos que queríamos construir uma casa pra essa família. Então, mandamos eles numa viagem só pra termos tempo suficiente pra trabalhar com nossos parceiros pra construir uma casa novinha em fogo. Esse exemplo do rapaz ali que construiu a própria casa, levando material, com o sangue e suor dele, da maneira mais precária possível, sabe? Ele é daqueles exemplos pra dar um soco na cara de liberal, sabe? Em que, ah, o trabalhador não tem o que quer porque não se esforça. O trabalhador não tem o que quer porque é preguiçoso. O trabalhador não tem um cargo bom na empresa porque não quer. Sabe esses rolês que a gente tá acostumado, né, de liberal safado falar, né? Vocês acham que um cara como esses, né, ele não tem, ele não trabalha? Ele não se esforça? Ele não faz as coisas? E olha a casa que ele construiu pra ele, gente. Sabe? Ele é uma pessoa que provavelmente poderia ter construído uma puta de uma casa pra ele, né? Se a tal meritocracia existisse. Se o tal do capitalismo fosse um lugar em que você se esforçou, você consegue, sabe? Esses exemplos que a gente tá vendo aqui, eles não são a exceção. Eles são a regra, né, desse sistema lixo. E aí a Beca também colocou outro ponto, né? Quem diria a Jamaica com tanta pobreza, né? Será que é porque foi uma colônia da Inglaterra, né? Olha aí, né? Será que porque na periferia do capitalismo a periferia é explorada pra que a classe dominante no centro do capitalismo possa passar bem, tá? Porque na época que a Jamaica era explorada, né, pela coroa britânica, a população, né, pobre da Inglaterra sofria da mesma maneira. Então, né, a gente tem um efeito aí, né, de colonização fortíssimo na população, mas nem no centro, né, do colonizador aí, a população trabalhadora tinha boas condições. Vocês estão prestes a ver uma família que mora nessa casa, indo morar nessa casa. E mal posso esperar pra ver a reação deles. Meu Deus! Isso é muito Luciano Huck. O que vocês estão vendo é a nova casa de vocês. A viagem que vocês fizeram foi só pra disfarçar, pra termos tempo de construir essa casa nova pra vocês. Querem vir por dentro? Vamos conferir. Nossa! Notamos que vocês precisariam de novos móveis. Então, mobiliamos completamente a casa de vocês. Agora, além de eletricidade, vocês têm uma caixa d'água com água corrente, colocamos beliches nesse quarto pros seus dois filhos. Meu Deus! E se forem até o final do corredor, vocês vão ver o quarto de vocês. Legal! Com um bercinho, porque eu soube que vocês têm um bebê. Filha, é o seu berço. Tem sido muito difícil. Vocês mudaram a minha vida. Aqui está a escritura da casa de vocês. Muito obrigado, pessoal. Infelizmente, alguns lugares onde essas famílias vivem são muito pouco seguros. E, em alguns casos, muito perigosos. É ali onde essa família mora atualmente. A mãe contou que aquele teto não funciona direito. Sempre quando chove, a casa inteira fica inundada, até aqui em cima. Os filhos dela ficam encharcados e não conseguem dormir. Mas a partir de... Cara, realmente, gente, é muito Luciano Huck vibes, né? Ele precisa montar todo o storytelling aqui pra poder enaltecer o que ele está fazendo. E, mais uma vez, tá? Eu acho que essas pessoas passando até uma casa é algo melhor. Ponto. Dito isso, não muda em nada toda a exploração que ele está fazendo em torno disso, todo o dinheiro que ele ganha com tudo isso que ele está fazendo. E, obviamente, que não há um combate dos problemas que fazem as pessoas estarem nessa situação. porque, por exemplo... Suposição, hein? Suposição. Ele poderia fazer o mesmo vídeo criticando o sistema que faz isso. O mesmo vídeo criticando o fato dele ter condições de fazer isso nesse sistema. De ele ter que... De ele ter esse potencial aí de fazer isso. O MrBeast, embora em relação ao YouTube, ele não seja detentor dos meios de produção, né? O MrBeast é um burguesinho hoje, ele tem empresas e coisas do tipo, mas, no caso, nessa relação com o YouTube, né? Ele tem uma relação um pouco diferente aí. Mas ele surfa no capitalismo. Esse é o grande rolê. E aí a gente vê aqui, né? A filantropia acontecendo. Ou seja, alguém que surfa no capitalismo tentando pagar de bonzinho e não conseguindo enxergar que esse sistema é exatamente o que produz, né? A situação crítica dessas pessoas. A famosa filantropia. E de hoje, isso não vai mais acontecer. A gente construiu essa casa novinha pra você. Aqui está a chave. Ai, meu Deus! Eu tenho uma casa nova! Mas é claro que não paramos por aí. Construímos casa depois de casa pra famílias na Jamaica e nós não podíamos parar até construir 100 casas. Mas, infelizmente, no nosso próximo destino, tem um rio que destrói centenas de casas todos os anos. Na temporada de chuvas, esse rio enche muito e tem enchentes que levam todas as casas e qualquer pessoa que ainda estiver dentro. Assim, eu vejo o canal do MrBeast e achei essa animação extremamente de mau gosto. Porque pra quem não tá ligado no rolê do MrBeast, eles adoram fazer esses efeitos especiais de destruição. Saca? E aí percebe como isso daqui é a utilização da tragédia pra fazer um vídeo pra vender? Porque ele sempre faz isso nos vídeos dele. Ele sempre faz essas animações de destruição, bomba explodindo, rio, né? Comendo as coisas. E aí ele usa disso no vídeo, num vídeo que teoricamente, né? era pra expor um problema. Pra mim é de extremo mau gosto. Extremo mau gosto, assim, né? Pra ver como isso daqui pra ele é midiático, né? Não é um problema, saca? É um problema que basta dinheiro pra resolver. Não é dinheiro que resolve esse tipo de coisa. E como podem ver tem uma geladeira bem ali que eu imagino que chegou ali porque uma casa foi levada pela chuva. Exatamente. Então você tá me dizendo que quando o rio enche essas casas onde essas famílias vivem são destruídas pelo rio? É, isso aí. Não se depender de mim porque só a alguns quilômetros dali nós construímos fileiras de novas casas pra essa comunidade. É sério, vamos doar essa casa, 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 essa casa. São muitas casas. Então, parabéns, parabéns. depois de 300 anos veio o cara descobrir o que é um núcleo habitacional, entendeu? Que tá longe de ser uma ideia maravilhosa, né? Mas é algo que o Brasil faz há tempos pra tentar resolver um pouco do problema das moradias e, assim, é algo que, mais uma vez, é péssimo. A população não tem que morar numa casinha pequenininha e coisa do tipo. A população, né, tem que morar em algo condizente com todo o trabalho que ela entrega pra sociedade. E essas pessoas não entregam pouco, não, entregam pra caralho pra sociedade. E isso é, é, o Salvador Branco, né? É o que vocês colocaram aí. Isso aqui é deprimente, sabe? Olha aí, o privado fazendo uma coisa que o Brasil faz faz muito tempo. É coisa que deveria, deveria ser solucionado de uma forma sistêmica e não o é porque tem vários interesses em jogo, né, dentro de onde a gente mora. Gente, é só você olhar pro lado, é só você olhar pra casa do seu lado. Se você mora, se você mora em prédio, é muito provável que no seu prédio a situação seja a que eu vou narrar aqui. Tem muitas unidades vagas, tá? Então tem, de 10 a 20% das unidades do prédio estão vagas pra alugar ou pra vender, certo? E tem gente passando, né, necessidade na rua. Você olha quem são os proprietários de unidades num prédio muitas vezes, tem prédio que tem uma pessoa que é dona de 3, 4, 5, 10 apartamentos, entendeu? Todos, todos os condomínios, todos os prédios aqui, né, no Brasil são desse jeito. Você vai pras casas, mesmo rolê, né? Tem bairros que uma pessoa só tem 200, 300, 400 casas, entendeu? Capitalismo. Capitalismo, especulação imobiliária, entendeu? Tentar resolver um problema que só existe por causa de capitalismo, com mais capitalismo, né, não vai resolver. Não vai resolver nunca. Vai melhorar a vida de algumas pessoas? Vai, gente. Isso é óbvio. As pessoas que vão receber essas casas vão melhorar um pouco a vida delas, não tenho dúvidas. Vai resolver o problema? Não, nenhum. A Jamaica vai continuar com os mesmos problemas sistêmicos, né? Vai continuar... El Salvador aqui vai continuar com os mesmos problemas sistêmicos, né? Então começamos pela Maria e sua filha, já que a casa antiga delas foi totalmente demolida pelo rio durante a temporada de chuvas. E sem uma casa pra dormir, todos os dias são muito difíceis pra elas. Deus me deu força pra continuar. A partir de hoje elas vão poder viver melhor. E agora elas podem ver a casa nova pela primeira vez. Podem olhar pra trás. Aqui está a nova casa. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Mamãe. Obrigada. Não tem de que. Vamos olhar lá dentro. Você quer me dar um abraço? Vamos lá. Que casa linda. Enquanto andávamos pela casa, percebemos que elas não sabiam que a casa seria de graça. Você não contou aquele detalhe? Pô, essa tua frase é ótima. Os males do capitalismo sendo parcialmente apaziguados enquanto o capitalismo ganha mais aceitação. É isso. É o resumo desse vídeo aqui. Entendeu? Valeu, valeu. Você resumiu perfeitamente o rolê por trás desse vídeo. Mais uma vez, eu reforço. É óbvio que a vida dessas pessoas vai melhorar um pouco. Elas vão ter um pouco de paz por ter um teto que seja permanente. mais isso é capitalismo tentando passar essa cera nele, né? Esse capitalismo aí tentando parecer limpinho. Não. Pode contar. Fala. Vocês não vão pagar. Tudo é de vocês. Muito obrigada, meu Deus. Parabéns pela casa nova. Muito obrigada, meu filho. Que doideira não contou que era de graça. Eu posso me deitar? Sim, pode deitar. Eu vou dormir aqui. O que você achou? Posso te dar um abraço? Ela que abraça quem? Claro que é você, Jim. Ah, claro. Obrigada. É por isso que fazemos vídeos como esse. Olha como estão felizes. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu não quero que vocês se preocupem mais com o Rio. Essa é a nova casa de vocês. Aproveita a nova casa, amiguinho. Ó, assim, né? Deixa eu te falar uma coisa, viu, Mr. Beast? Eu não quero mais que essas pessoas se preocupem com o Rio. Então, essas pessoas são uma população periférica em que você construiu essas casas um pouco mais acima do Rio e que são as que mais sofrem com as mudanças climáticas. A gente está só há mais alguns anos delas serem afetadas de uma maneira que se torne inabitável, por exemplo. A gente só está há mais alguns anos para também, eventualmente, com especulação imobiliária, delas serem expulsas daí e cada vez mais para a periferia das cidades. Esse é um movimento que acontece demais, né? Você vai para qualquer grande centro urbano, você tinha a população nos piores empregos residindo mais perto de onde elas trabalhavam. E hoje, cada vez mais, elas sendo empurradas para longe. Sendo empurradas para longe. Quanto mais longe, melhor, né? É assim que o capital pensa, porque, afinal de contas, quanto mais perto, mais dá para especular. Dá para construir imóvel comercial de quilo e deixar desocupado. Porque, sim. Realmente, quando a gente achava que o... Era a lar doce lar do Luciano Huck, né? Não podia piorar. Eis que o MrBeast trocou e entregou algo muito pior. Parabéns. Traz para olhar para a nova casa de vocês. Parabéns! É de graça de verdade? Obrigado pela casa, time. Eu tenho que ir até lá. Tenho que ver a reação deles. O que você achou da nova casa? Adorei. Parabéns. Será que eles gostaram da casa? Gostaram da casa nova? Sim. E aproveitar e lembrar uma outra coisa para vocês. E enquanto esse cara aqui, ele está fazendo todo esse auê por essas 100 casas, lembrar que no Brasil tem movimentos por luta de moradia popular que na primeira ocupação conseguem abrigar muito mais do que sem famílias. Na primeira ocupação, tá? Então, acho que isso é uma coisa importante. Movimentos que são combatidos todos os dias pela imprensa, pela burguesia, pela classe média brasileira, sabe? movimentos que em pouquíssimo tempo, eles fazem muito mais do que isso e a imprensa cai matando, cai matando em cima, né? As pessoas criticam. Onde já se viu querer uma moradia para as pessoas? Mas se é o Mr. Beast fazendo farra com isso, né? Pode. Se é classe trabalhadora lutando, indo para cima, tentando resolver o problema da classe trabalhadora, isso não pode. Isso é ilegal. Isso tem que policial, né? Meter bala nessas pessoas. É isso que é colocado. Gostaram da casa nova? Vamos ver se eles gostaram. O que vocês acharam? É incrível. Obrigada. Obrigada. Espero que gostem. E agora chegamos à última casa. O que vocês acharam? Gostei muito. Eu posso tirar uma foto? Claro, vem cá. Eu tenho uma coisa muito melhor que só uma foto. Será que o pessoal daqui gosta de jogar futebol? As crianças daqui gostam de futebol? Gostamos. É uma ótima resposta porque, além da gente dar casas para essa comunidade, também vamos dar esse campo de futebol gigante. E a melhor parte é que tem centenas de crianças esperando ali e vamos... Porra, vocês são fodas, hein, chat? Luciano Beast. Vou ter que colocar... Vou ter que colocar o... O Luciano Hulk e transplantar a cara do Mr. Beast na capa? É isso? Vamos fazer uma surpresa. E essa é a primeira vez que a comunidade viu um campo de futebol novinho em folha. Vamos jogar futebol! Aproveitem o novo campo de futebol. Vamos se divertir! E é claro que o novo campo veio com material esportivo novo para todas as crianças. Quero que se divirtam muito no campo de futebol. Mas eu não sei se o campo de futebol foi suficiente porque todas as crianças... Na primeira crise econômica do capitalismo, a galera vende tudo até a casa. Olha, nesses casos aqui, a gente ainda tem um agravante. Porque a gente sabe como funciona, né? O capitalismo, principalmente aqui na periferia do capitalismo. Então, se essa área que essas pessoas estão, ela se transformar em uma área de especulação imobiliária, a gente sabe que vai ter tiro, a gente sabe que vai ter ameaça, a gente sabe que vai ter tudo possível para que essas pessoas entreguem a preço de banana o cantinho que elas têm, tá? Isso daqui é tranquilo, né? Isso não acontece no Brasil, né, minha gente? Isso não acontece no Brasil. Área de milícia no Rio de Janeiro, isso nunca aconteceu. Eu estou inventando isso, não é verdade? Ah, mano, vai tomar no c... Mr. Beast, desculpa, gente. O cara faz publi do chocolate dele usando criança em situação de vulnerabilidade. Puta que pariu, sério, sério, sério. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você acha que eu sou um idiota, que o que eu estou falando é um monte de asneira, pelo amor de Deus, só olha isso daqui, né? Isso daqui é muito cara de pau, tá? Para quem não manja dos rolês do Mr. Beast, esse chocolate é dele e isso é uma publi, né? De uma marca dele, de um produto dele dentro do vídeo aqui. Meu Deus. Vem se bons comigo. Vista é bons é melhor que Roshes. Esse garoto sabe das coisas, eu concordo totalmente. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ele ainda pega uma criança em situação de vulnerabilidade, dando opinião, né, para provocar um competidor dele. Tá aí. Olha o altruísmo que a gente está assistindo aqui, gente. Caramba, esse vídeo é pior do que eu esperava, tá? Esse vídeo é, tipo, cara, eu não preciso falar muito, tipo, a imagem, né, disso tudo. Comente com ele. Mas é claro que fora dessa comunidade tinha mais famílias em todo El Salvador precisando de moradia adequada. Então, antes de irmos embora, construímos o máximo de casas possível. Mas ainda estamos na metade do caminho, porque essa pequena comunidade na Argentina precisava da nossa ajuda. E construímos casa depois de casa para garantir que todas as crianças nessa comunidade tivessem um espaço seguro para aprender e crescer. Mas ainda não acabamos. então voamos até o México, onde continuamos construindo casas e mais casas para todas essas comunidades. E quando chegamos no nosso destino seguinte, na Colômbia, encontramos uma comunidade onde as casas foram devastadas por uma tempestade brutal. A próxima família costumava viver numa casa como essa. Eu disse costumava porque um tornado destruiu ela. E é evidente que essas casas não são moradias adequadas. Então é claro que construímos uma nova casa para o John e para a Ana. E agora tudo o que precisamos fazer é dar para eles. essa família não faz ideia que vai ganhar essa casa. Por aqui, isso. Ok? Tirem a venda. Outro ponto bom, Beca. Os caras montaram um monte de maquete e chamam de casa. Realmente. Nessa imagem aqui, inclusive, as casas que foram demolidas eram de alvenaria. E ele está dando umas casinhas michuruca de madeira. Eu que deixo para vocês analisarem o rolê. é foda. É foda. Está aqui. Era tudo alvenaria. Gui, põe os apês da União Soviética por gentileza depois. Muito se critica as construções da União Soviética porque elas eram brutalistas. Um caixotão e blá, blá, blá do tipo. E eram apartamentos extremamente funcionais. Enfim. Parabéns. Eu sei que pode parecer mentira, mas essa casa é de vocês. Querem abrir a porta da frente? Eles ainda estão em choque. Na verdade, eu acho que ainda não caiu a ficha para eles. Apesar de eles não falarem nada, as lágrimas já dizem muito. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Isso é de vocês. É tão grande. Antes daqui, a gente morava num quarto improvisado. A gente tem uma casa. Mas o John e a Anna não eram os únicos precisando de ajuda na Colômbia. Então vocês já devem saber o que fizemos pelo resto da comunidade. E aí, filha? Você gostou? Olha o sorriso dela. Não é nenhum absurdo. Mano. Mano. Isso daqui é Luciano. Nossa. Isso aqui é o oportunismo do nível Luciano Huck na Gringolândia mesmo. Olha. Sim, é oportunismo. O oportunismo, né? É o... É como colocaram aí, né? Luciano Beast. Cara, e pode reparar, gente. Ele adora pegar as crianças, né? O exemplo é as crianças. Usar as crianças aí pra alavancar isso. Meu Deus. Né? Meu Deus. É foda. A gente tem que ver esse tipo de vídeo assim justamente pra... Pra denunciar esse tipo de coisa. Tá cheio de gente que cai nesse rolê. Cai no rolê de achar que isso daqui faz bem pro mundo. Que isso daqui vai resolver problemas do mundo. Olha aí. Olha aí como tá resolvendo problemas do mundo, viu? Enquanto a gente resolve problemas do mundo, vejam essas crianças comendo minhas barras de chocolate, hein? Não se esqueçam. Eu sou foda, tá? ...dizer que todas as pessoas do planeta merecem viver em uma moradia segura e adequada. Mas as coisas não deram certo em todas as casas que construímos. É... Eu quebrei sem querer a fechadura. A mobília ainda tá aqui fora e... Pelo menos em alguma coisa ele foi honesto. A casa é tão bosta que ele quebrou a fechadura, né? E eles deixaram isso na... Aqui, né? Na filmagem. Parabéns, né? Isso a gente tem que pelo menos, né? Dar o braço a torcer, pô. Precisamos levar pra dentro. A família já tá chegando. Colocamos barras nas janelas então não dá pra entrar. Eu não sei bem o que fazer. A gente tá bem ferrado. Beleza, gente. A família chegou. Não tem mais tempo. Ai, meu Deus. Meu Deus. É sério mesmo? Oi, tudo bem? Podem chegar mais. Tá, então. Eu não sei... Eu acho que eu quebrei a fechadura e eu não consigo abrir a porta. Você pode tentar. Vai ver. Eu só sou burro. Pronto, abriu. Peraí, o quê? Peraí, como é que você fez isso? Vire a chave. A gente é burro? Rapazes, venham comigo. E apesar de eu não ser o melhor chaveiro do mundo, vocês querem ver? Vamos lá, eles ainda não viram nada da mobília até agora. O mais importante é que José e sua família agora tem um lugar pra chamar de lá. Não precisa mais se preocupar com isso. Também soubemos que o único meio de transporte deles quebrou. Então, uma última surpresa. A gente também comprou pra vocês uma motocicleta novinha. Toma a chave. Muito obrigado, Jimmy. Sem problema. Isso. Agora eles têm uma casa nova e um meio de transporte. Isso me fez ter uma ideia. Quando damos as casas, eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade de se locomover. E eu tenho a solução nesse caminhão. Podem abrir. Compramos bicicletas pra cada uma das crianças dessa comunidade. Obrigado, Mr. Beast. Sem problema, Diego. Obrigado, Mr. Beast. Depois de todas essas casas que construímos na Colômbia... É óbvio que tem que fazer publicidade disso, né? É óbvio que tem que fazer. Cara, isso daqui é intancável. E aqui eu vou puxar de novo o rolê que acontece demais, tá? Enquanto movimentos sociais que batalham nas batalhas dos trabalhadores, que batalham nessas batalhas das pessoas que mais sofrem no capitalismo e são criminalizados, que entregam resultado, a gente vê esse tipo de coisa. gente que faz caridade, né? Porque o nome disso em bom português é o que a gente chama de caridade, que nada mais é do que uma pilantragem, né? Você faz uma ação dentro do capitalismo pra ganhar algum louro, pra ganhar essa exposição, pra aparecer, pra pagar de bonzinho dentro desse sistema. Parabéns. o tanto de gente, o tanto de gente que tá junto com o trabalhador, que tá lá nessas batalhas e, ó, boquinha fechada, sabe? Não precisa cacarejar igual o Mr. Beast. Não tá escrito, sabe? Porque, sabe, caridade é uma coisa horrorosa, sabe? A gente tem que estar do lado dos nossos apoiando, ajudando, e não por caridade, não por esse tipo de coisa, mas porque nós, trabalhadores, a gente tem que ser solidários uns com os outros, sabe? É um rolê bem diferente do que tá aqui. Nesse rolê dentro do capitalismo de cima pra baixo que o Mr. Beast tá fazendo aqui, que não muda em absolutamente nada o sistema na qual ele tá inserido. Só o que ele vai ganhar dessa publicidade do chocolate dele aqui, gente, pagou essas casas, o vídeo e tudo mais. Fora que esse é um vídeo que ele tem... Cadê? 104 milhões de visualizações. 104 milhões de visualizações, tá? Ele pagou uma boa parte dessas casas só com as visualizações desse vídeo. Beleza? Ainda faltava mais uma casa pra doar. E, finalmente, a casa número 100. Podem tirar as vendas e olhar pra sua nova casa. Valeu! Muito obrigado! Parabéns! 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 Podem dar uma olhada! Meu Deus! Obrigado aos parceiros que ajudaram a construir essas casas e também obrigado a vocês. Porque é óbvio que se vocês não assistissem esses vídeos, não teríamos sido capazes de construir 100 casas. E se o canal continuar crescendo, eu espero fazer mil no futuro. tá aí, né? Tá aí, né? Mais um... Mais um, né? Burguezinho safado aí... Né? Cantando, fazendo esse tipo de pilantropia. Eu imaginava que a gente fosse ficar na discussão das... das casas. Mas, gente, aquela hora que ele fez a publi do chocolate... Aquilo ali pra mim é tipo uma voadora na cara, sabe? Aquilo ali é um negócio que eu não tava esperando. Eu não tava esperando que ele fosse ser tão baixo naquele nível. É... E isso, pra mim, também fala muito em relação a como ele se sente. Ele tá tão tranquilo de fazer esse tipo de rolê que ele mostra aquilo ali e foda-se, sabe? Porque quantas pessoas vão ver aquilo ali da forma que é, da forma negativa que é? Poucas. A maioria vai falar Ah, um monte de criança feliz ali, bacana, legal, né? Ele deu chocolate pra elas. Foi isso que ele fez ali, viu? Ele deu chocolate pra criança. Foi exatamente isso que ele fez naquele take ali do vídeo, né? YouTube, deixa seu comentário aqui, né? Fala o que você achou desse corte. Curta, comenta, compartilha. Ideologia dominante é uma desgraça. Tchau, tchau.